Amigos, boa noite. Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito impressionado quando a Lívia falou a meu respeito. Fiquei muito impressionado comigo mesmo. Nossa, que maravilha. Enfim, deem um desconto. Aliás, qualquer estilo daquele, por um dólar, você já está de bom tamanho. Então, um desconto de 99%. Nós gostaríamos inicialmente de agradecer muitos de vocês, muitos dos nossos amigos e amigas presentes, pelas preces e vibrações que nos dirigiram por um pequeno acidente que tivemos, onde, apesar de estarmos cuidando de uma tosse, tivemos descolamento de retina. E, às vezes, a gente acha que, não é uma coisa simples, tome um charopinho, faça alguma coisa, se bem que eu estava sendo cuidado. E, claro, que com preces, com vibração, com assistência, nós não só somos bem encaminhados para os médicos que são adequados, como a solução foi, assim, muito rápida. Tanto é que a minha próxima consulta é daqui a um ano, se eu estiver reencarnado ainda. Não é verdade? Porque depois de 300 anos que ela falou, somada a faixa, a minha idade de 65, com um corpinho de 65, você já imagina, se eu estiver reencarnado na próxima consulta, já vai ser uma glória. Bom, meus amigos, nós trouxemos o assunto culpa e libertação e é evidentemente que nós fizemos uma análise de alguns aspectos sobre esse assunto. Pode não se encaixar, e talvez não se encaixe em absolutamente nada para você, nem de você com quem você foi responsável. Mas nós sempre temos alguns aspectos para refletir sobre questões que nos digam respeito, não necessariamente no período da nossa primeira infância. Mas nós temos que dar uma passadinha pela primeira infância, porque em determinados instantes isso possa ter ocorrido contigo ou não. ou até reflexos dela nas questões de educação daqueles com os quais nós fomos responsáveis. E vale lembrar que os nossos pais, como nós, se nós o formos, sempre procuraram entregar, dentro das suas possibilidades, o melhor pacote educacional que estava nas mãos deles. será perfeito? Nunca! Por quê? Porque nós somos espíritos em evolução. O nosso nível de exigência sempre será maior daquilo que está sendo apresentado. É natural que seja assim. Imaginemos na próxima existência. Você não se preocupe, porque vai demorar muito para você sair deste planeta. Até porque nós estamos num processo de trabalho de irmos materializando a condição regenerativa de nós como espíritos, que teve início, quando do lançamento, naquele período do lançamento do livro dos espíritos, em 18 de abril de 1857, nós adentramos o planeta de regeneração e, como a natureza não dá salto, o processo vai acontecendo gradativamente, quando as mudanças não se dão de forma violenta. Elas vão acontecendo gradativamente. E nós fazemos parte dela. Isso é fantástico, não é? E esses aspectos nós temos que valorizar em relação às questões de libertarmos-nos de processos culposos. Porque se nós estamos aqui, conforme diz Emmanuel para a psicografia de Chico, é exatamente a continuidade da confiança do Criador na criatura para que ela esteja no melhor local, no melhor momento em que seja mais útil para ela e dela para com as pessoas. Incrível, não é? Nós estamos aqui porque nós somos importantes para o momento. Isso é confiança do Criador para com a criatura. Porque, sem que nós tenhamos medo de desencarnar, porque nós desencarnamos, não morremos. O morrer pode se dar na condição de sermos, não nós, mas das criaturas que podem ser verdadeiros cadáveres ambulantes, quando são inúteis para elas mesmas ou delas para com as pessoas. Na realidade, nós desencarnamos. E não precisamos temer isso. Também não precisamos apressar as coisas. Vamos deixar claro. Se bem que André Luiz, através também da psicografia do mencionado médium, diz que é grande o número das pessoas que desencarnam muito tempo antes da hora. E a gente vai ver aqui alguma coisa a respeito. Mas é interessante notar que nós não precisamos temer algo que nós treinamos todas as noites. Não é verdade? A gente não está querendo deixar ninguém acordado a noite toda e etc. Porque todas as noites nós sai do corpo. De forma natural. Vá treinando. Um dia você consegue. Sai em definitivo. Mas é assim. Tememos a morte e treinamos todas as noites. Porque nós não somos daqui. Nos impressionamos com informações a respeito de extraterrestre. O que nós somos? Nós somos espíritos que estagiamos aqui. A nossa realidade é a dimensão espiritual. E esses aspectos são importantes a serem considerados nisso que nós vamos falar. Sobre as questões de autovalorização e de libertação de nós mesmos. Iniciando com essa fase que todos nós passamos. E que evidentemente passaremos ainda uma série de vezes. Para oportunidade e bênção que é a reencarnação. Muitas crianças são induzidas a agir de forma sempre correta. Talvez não tenha sido o seu caso. E nem de você para qualquer outra pessoa que foi. Ou seja, da sua responsabilidade. Mas em relação ao meio ambiente. As questões de valores éticos e pressões existentes. Naturalmente nós não estamos aqui de maneira nenhuma descartando. A metodologia educacional que é de responsabilidade dos pais. Mas a condição de agir sempre de forma correta. Pode evidentemente, principalmente nesses instantes. De que é necessário sim. Mas não necessariamente na obrigação de fazer as coisas dessa ou daquela maneira. E quando faz o contrário. Dado o nível de exigência existente. Pode-se desenvolver culpa. Veja que nós estamos estressando o ponto. Nós não estamos nos referindo às condições de uma metodologia educacional normal. Aliás, lembrando Jesus nesse aspecto. Que o seu sim seja sim. Que o seu não seja não. Se o seu sim for não e se o seu não for sim. Administre o monstrinho depois. Até porque, a não ser que você tenha como filho ou filha reencarnado, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, João Paulo II, Saibaba da Índio, Massaharu Taniguchi. Se você tiver alguém, um desses aí, nem faça nada. Porque é capaz de estragar a situação. Porque o nível evolutivo da criatura é tamanho que não é melhor nem mexer. Mas o fato é, se nós não temos uma dessas criaturas reencarnadas, o melhor mesmo é fazer aquilo que nos compete. Porque depois, quando a criatura sai do estágio da primeira infância e entra na adolescência, lembramos sempre, e estamos repetindo essa informação, adolescente não tem hormônio, tem demônios, que é muito diferente. E o que acontece? Há um impacto ali. Nós falamos a respeito disso, mas é importante nós reforçarmos o ponto. Já falamos em outra oportunidade. Na realidade, imagine você que possa ter reencarnado na França, a rigor no Brasil, muitos dos reencarnados lá foram franceses. Veja que maravilha. Dizem que o dinheiro não traz felicidade, mas dá para sofrer em Paris. Aí o fato é que... Imagina se você foi um francês, viveu num outro período, um outro processo educacional, outro tempo, outra família, e aí reencarna, reencarna, por exemplo, você já está nos Estados Unidos, se você não reencarnou aqui, reencarna no Brasil. Olha a situação diferente. Não é choque, é diferença. O indivíduo está entrando na adolescência, ele está quebrando um padrão que ele vinha mantendo na primeira infância, até porque o reencarne se fecha ao redor dos sete anos de idade, conforme André Luiz no Missionários da Luz, no capítulo 13, cujo título é reencarnação. Então, vejamos, olha a situação de impacto. Sai-se de uma situação que eu fui para uma situação que eu tenho que ser. Dá para você imaginar. Por isso os conflitos. Não são só os aspectos hormonais influenciando o indivíduo. São conflitos que estão registrados no inconsciente profundo dele. Nosso. das experiências e da última situação, cujo período todo de experiência, de vivência, etc., ainda influenciou durante quase sete anos, para depois ter uma mudança. E aí essas mudanças são sempre algo que se começa a fazer, já percebeu? Em tribo. São organizados. Por quê? Porque há uma atração de caráter vibratório, energético, que a ciência ainda não chegou, mas irá chegar. É uma questão de tempo. Há uma situação de energia mesmo. Eu vou pactuar com os elementos que estão próximos do meu teor vibratório, que não é bom nem mal, é só uma situação que eu preciso administrar momentânea. Então eu ando com a tribo que me desrespeito energeticamente. Não é fantástico? E é claro que neste período antes dele, que é a primeira infância que nós estamos tocando, a sua preocupação, o seu trabalho na questão da educação, influenciou muito positivamente, por melhor que ele não possa ter sido. Fazendo o quê? Minimizando tendências e estimulando virtudes, minimizando se elas estiverem muito aprofundadas, eliminando se elas não tiverem muito aprofundamento, e estimulando virtudes, ou dando sequência naquilo que o indivíduo já vem promovendo. Isso é fundamental para que essa criatura, por mais que ela fique nas questões da dúvida, de problemas, ou que até mesmo se desencaminhem, porque é da liberdade do ser, ela tenha valores que estão registrados, e que um dia, como podem ter feito conosco, a gente desperta. Não de uma vez. O processo consciencial não é de uma vez, porque nós não teremos uma estrutura psíquica suficiente para suportá-lo. Mas há um início que se dá de alguma maneira, não importa como. Palavra de um amigo, a leitura de uma página, uma peça, um pedaço de um filme, alguma coisa que pareceu acidente, algo assim, tipo, ao acaso, que a gente costuma dizer, e a situação parece que... Bem que a minha mãe me falou. Via de regra, sim. que eu não deveria ter me envolvido com ele. Mas eu usei aquelas desculpas. Quando ela disse, esse cara não quer nada com a hora do Brasil, nem com a dos Estados Unidos. Mas eu disse que ele tinha uma mente empreendedora. Mas minha filha nem banho ele toma. Não, porque ele é natureba. Ele gosta de viver, não é? Sobre os odores naturais que o corpo exala. E coisas do gênero. Não é uma coisa bem simplória como essa, mas a realidade que às vezes a gente desperta. Não nesse aspecto, pode ser nele, mas em qualquer outro. Parece que há um literal despertar de um sono anestésico. Isso é uma realidade. Bom, essa influência precisa acontecer, então, para que seja encaminhadora. Mas não pode ser algo que faça com que a criatura, que não é perfeita, como nós não somos perfeitos, passe a vivenciar uma realidade que não é dela. Evidentemente que nós temos, então, dentro do processo da educação, entender que nós estamos lidando com o espírito. Por isso fizemos toda aquela introdução. O que nós temos ali é um espírito que a gente tem que procurar desenvolver, como dissemos, estamos repetindo, a virtude do discernimento para que ele possa escolher com segurança aquilo que é certo, conforme as leis divinas, incitar na sua consciência. Muitas das mamães não só tiveram a oportunidade de sonhar com aquele filho que teria, que acabaram tendo, como também o espírito disse eu quero me chamar José, eu quero me chamar Maria. Se a gente pedir para que as pessoas levantassem a mão aquelas que são mamães, que sonharam até com a criança, menino ou menina, e com nome, etc., muita gente vai confirmar esse processo. Por quê? Porque a estruturação de uma reencarnação não se dá quando a relação sexual existe no período em que a moça esteja ovulando. Ela se dá muito antes. E a maternidade é algo da expressão de amor tão impressionante, porque esse contato é antes de qualquer relacionamento que ocorra, então, antes do processo gravídico, onde a mãe, na condição da reencarnação, cede para o reencarnante, inclusive material perespíritico. Sei que ela tem, às vezes, qualquer noção a respeito daquilo, a própria condição instintiva dela, cede material perespíritico para o reencarnante, que está trabalhando as condições, não só o corpo. Então, a mãe, literalmente, é uma médium de materialização de Deus, que ela materializa o corpo nas duas dimensões, na dimensão perespíritica, em algo de material, algum material que ela cede, na dimensão nossa, o corpo como inteiro, para que Deus deposite, claro que é figurativamente, ilustrativamente, o espírito nesta criatura que está chegando ao mundo e que já sinalizou como ser um espírito. Por vezes, tem consciência do processo que está acontecendo, até que a ciência já nos informa, já há décadas, de que aquela criaturinha que está em formação percebe o que está acontecendo ao redor da mãe, registrando situações que estão acontecendo ao redor da mãe, não só com ela, mas ao redor dela. São espíritos, por vezes, que têm a consciência do que está acontecendo e que, quando reencarnam, a grande maioria não mantém a consciência e, quando mantém, são verdadeiros iluminados que surgem no planeta. Por isso que, quando nós estamos atuando ou fomos atuados, são espíritos que estão ali com uma carga de experiência gigantesca que nos trouxe até aqui e que trouxeram aquelas criaturas que nós somos responsáveis até aqui e que, para trazer até aqui, tem muita coisa boa. Não tem? Porque nós já estamos num planeta onde há situações que se diferenciam é que viram notícia. Mas é a que mais nos impressiona. A dor tem maior contato conosco do que situações que nós consideramos normais. Nascer uma criança é lindo, mas é normal. mas se o filho da vizinha desencarnou e eu tenho alguma experiência de caráter semelhante, a associação é muito maior. Não é? A dor tem uma associação maior. E a mídia sabe disso. Por isso que vende as notícias que são mais desagradáveis em caráter repetitivo. E que, se nós não prestarmos atenção, nós assimilamos isso. E repassamos para aquelas criaturas com as quais vivem conosco e estágios ainda infantis, naquilo que a gente considera, situações energéticas que são desagradáveis. Ou, por vezes, aquilo atua de tal maneira. Lembre-se que nós estamos usando um aspecto do assunto. Atum de tal maneira que movimenta as nossas energias, movimenta, por vezes, revolta, de tal ponto que nós externamos isso no exigir do outro. E esse outro não precisa ter tamanho. De exigir no outro atitudes e comportamentos que nós não temos. Ainda. Influenciação. Não é verdade? Influenciação. Você não faz, apesar de eu ter te avisado tantas vezes. Não é? E não é, às vezes, porque estão nesta altura. Pode estar aqui. Pode ser pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, chefe, funcionário. E são aspectos tão significativos porque depende do jeito que é assimilado, eu posso dizer, é, eu não tenho jeito mesmo. E desenvolvo um processo culposo, difícil, por vezes, de me libertar. Porque vou me desqualificando em mim mesmo. por isso é Jesus. Você vê que vai, volta, vai e volta, a gente vai ao original. É Jesus que diz. E eu prefiro Jesus em Marcos, no capítulo 13, versículo 33. Já falamos aqui, mas repisando. Você tem o vigiai e o orai. Mas em Marcos 13, 33, quando você chegar a casa hoje, dá uma olhadinha, ele diz, olhai, vigiai e orai. Olhai não é olhar a vida do vizinho, a vida dos outros. Olhai, analise-se. Porque em se fazendo uma autoanálise, nós encontramos material que precisa de vigilância e precisa da prece para me fortalecer para eu aumentar o meu poder de autoanálise e com isso aumentar o padrão da vigilância. Por isso que Marcos é ainda mais significativo nesse processo. É por isso que Jesus recomenda para que nós procuremos exatamente utilizarmos desse ensinamento. Analise-se para que seja vigilante e para que nós recorramos à prece, ligação criatura-criador. Mas vamos em frente. Erro e acerto, nós sabemos, agora toca mais com a gente, se faz, além de serem naturais, faz parte do nosso aprendizado. Agora, em qualquer faixa etária, quando o erro é cometido, a reparação deve ocorrer. Se eu peço o seu carro emprestado, você me emprestaria? Eu dirijo bem. Só tem risadinhas, não teve nenhuma confirmação. Você emprestaria? Pelo menos alguma alma confirme. Mas se eu sair com o seu carro e der uma chapuletada nele, qual é a minha responsabilidade, apesar de eu estar parado no traffic light, o cara ter abalroado o veículo por trás? É devolver o seu veículo de acordo com aquilo que você me emprestou. Se houver uma perda total, como um dos nossos colegas aqui aconteceu, é restituir-lhe. E aí, se você tem seguro, o seguro paga, mas eu tenho que pagar as diferenças dos custos que virão no ano seguinte, pela utilização do mesmo e coisas do gênero. Não é isso? Faz sim. É exatamente isso, não é verdade? Isso é um processo responsável. Agora, eu não preciso pegar e ficar me autoflagelando porque, de repente, aconteceu um acidente. E aí, olha, se eu não tivesse emprestado, não teria acontecido. Mas agora que aconteceu, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Percebeu a diferença? Uma coisa, eu sou responsável, aliás, ela vai ter que usar determinados meios de transporte que eu vou ter que arcar também. Porque faz parte da minha responsabilidade, mas eu não preciso ficar... Não, e agora? O que eu faço da vida? Nós estamos usando o exemplo simplório, mas traduz a isso para outras situações e, às vezes, mais simples do que isso. O que eu faço da vida? Por que eu fui dizer aquilo? Por que eu fiz assim? Por que eu não fiz assado? Olha, criatura, se você soubesse como é que deveria fazer, se você tivesse premonição para saber que o cara atrás ia bater no carro que você emprestou, você não emprestava o carro e você não faria? Você fez por quê? Porque você não sabia como é que deveria ser feito. É porque você não tinha premonição para saber que o cara ia bater no carro atrás. Mas a gente coloca a situação como se tivesse feito com experiência e como se soubesse os desdobramentos. E aí, é claro, tem dúvida que o processo vai ser de autoflagelação? É impossível não ser. Desenvolve-se a culpa em tal intensidade que a coisa não é de lá para cá. Pode ser também. À medida que se evolui, se carrega de tal maneira que, desenvolvida, a gente se acostuma a ela, se habitua a ela. Quando chega a fase adulta ou já na fase adulta, conforme usamos, ela se intensifica e se soma situações que podem estar no passado dessa existência ou no passado de outras existências, não com situações que são iguais, mas que têm característica energética semelhante. Então, há algo que, por exemplo, há um problema de quebra de confiança nessa existência e eu tenha essa experiência em outra existência, em situação diferente, mas a condição energética tem similaridade. Então, eu pego esta carga daqui, que já é uma autoflagelação, e somo com aquilo, porque não está lá, está aqui. Eu não estou lá, eu estou aqui. Tudo está contido. Eu faço um processo de assimilação e aquilo que é absolutamente ridículo é virar um monstro sem que eu consiga administrar. Isso não precisa ter existência anterior. Pode ter algum aspecto na própria infância. Quebrei o brinquedinho do amigo, não fui na confidência do amiguinho ou da amiguinha, eu não soube manter a minha língua dentro da boca. Coisas do gênero, algo que depois eu me senti responsável por alguma situação, faço um processo associativo. O pingo virou letra, quando não vira a frase inteira. E aí é óbvio, vai se entrar nas situações de culpa, com os desdobramentos que esta coisa tem. Por exemplo, desordens autopunitivas são alguns aspectos que começam a surgir pelo processo da culpa. A ausência de autoestima, isso é fatal. Outro aspecto, compulsão autoexterminadora, que depende da implementação que ela tenha. Autocondenação é óbvio e efetivamente autopunição. Não precisa ser tudo isso ao mesmo tempo, senão nem a gente se aguenta. Uma das situações já é o suficiente. É impossível o autoacolhimento amoroso. É impossível a gente, estando numa situação dessas, ou em mais de uma, nós temos o desenvolvimento, o exercício do autoamor. Porque nós amamos o outro, a outra criatura, se nós nos amamos. Nós somos bons com o outro, se nós somos bons para conosco. Nós perdoamos o outro se nós perdoamos a nós mesmos. Caso contrário, fica aquela situação, sabe, quando doura a pílula, aquela situação de casca. mas, no fundo, não é essa a realidade. Há que se ter o exercício em nós mesmos. Não é um fator egoísta, muito pelo contrário. Há que se valorizar, se respeitar, para que isso se reflita no semelhante. Esse é o nosso desafio. Com isso, se não acontece o autoacolhimento amoroso, começam o problema. dificuldades mentais e emocionais, bombardeamento mental. A gente, Emmanuel, no livro Leis de Amor, diz assim, a mente é mais poderosa para instituir enfermidades na nossa organização fisiológica do que qualquer vírus ou bactéria existente. A gente morre de medo. Uma hora era o chikungunya, depois era o do porco, depois era o da galinha, agora é o covid, agora vem o ômicron, depois vem o XPTO, não sei o quê. A gente morre de medo. E, no entanto, se bombardeia mentalmente, achando que vai interferir em quem? Claro, primeiro em nós, no âmbito celular, que nos diz respeito, com um detalhe. passamos dessa energia para o semelhante, que ser invigilante assimila. Então, não somos responsáveis só por nós, nós somos responsáveis também por aquilo que nos cerca. E não é aquele que nos cerca como família, é aquele que nos cerca energeticamente, que pode estar encarnado, desencarnado, pode estar aqui, pode estar na China, não importa. Há uma ligação de caráter semelhante energético. Então, a responsabilidade não é só nossa, é de nós para conosco e de nós para com a coletividade. Até porque nós vivemos num mundo de energias, de pensamentos, chame do jeito que você quiser, de pensamento, de energia, etc., de ondas, essas ou aquelas, semelhante a ondas eletromagnéticas, tudo está conectado. E é simples entender isso. Simples. Nós temos uma glândula que se chama pineal, já foi conhecida de epífise. Se você fizer assim, na hora que seus dois dedos se encontrarem, você encontra ela. Não precisa furar o crânio para fazer isso. Mas, enfim, é uma coisa do tamanho de uma ervilha, que é uma antena emissora e captadora de todo o nível energético que é o pensamento, que é a matéria. Nós emitimos matéria mental e nós nos associamos através dessa glândula. Por isso que todo mundo é médium. Porque essa é a glândula da mediunidade. Então, não quer dizer que todos nós sejamos médiums efetivos, objetivos, com manifestações objetivas. Mas temos a sensibilidade de podermos fazer esta relação. Por isso, cuidado conosco mesmo para os processos associativos de não só nos bombardearmos, como bombardearmos aqueles que possam conviver conosco e estejam na condição energética. Comprometimento orgânico óbvio, desdobramento e suicídio que pode ser indireto ou direto dependendo do nível autoflagelativo que se coloca. Vamos ver só a questão do indireto. maltrata-se o corpo. Então, há uma diminuição clara. Sistema imunológico não funciona assim. Todos os dias ele trabalha em condições diferenciadas. Uma noite mal dormida já faz com que o sistema imunológico esteja mais fragilizado. imagina se a gente está bombardeando isso em tempo integral através de emoções e pensamentos desequilibrados, desinteresse pela vida, depressões graves, porque uma coisa pode ir puxando ou levando à outra. Transtornos psíquicos e emocionais. Vamos pegar só este ponto aqui para se ter uma ideia do que a gente pode fazer conosco em relação a esses transtornos. Ansiedade generalizada. Acreditamos que aqui ninguém tenha nenhum tipo de ansiedade. Porque o ansioso ele não coloca a carroça na frente dos bois. Ele pega a carroça e os bois põe nas costas e sai correndo com tudo para chegar em lugar nenhum. Não é assim que funciona? Bom, ansiedade generalizada. Transtorno do pânico. Uma coisa vai puxando a outra não necessariamente. Desordem bipolar é outro aspecto e obsessão que pode ser por sintonia vibratória. Um amigo nosso recentemente conversando com ele, ele visivelmente estressado, entrando já num processo depressivo, porque uma coisa pode levar a outra. Ele virou-se para nós e disse assim quer saber? Eu estou obsidiado. Eu sinto que tem um obsessor que está me deixando desse jeito. Ele disse, não diga. Ele é loiro ou moreno? Já que você sente, precisa saber qual é a configuração. Ela é loira ou morena? É morena de olhos verdes? Ou é loira de olhos azuis? Como é que é o corpo? É malhado ou não? Ah, eu tenho certeza que você não reparou nisso. Porque você olha o perispírito das pessoas, não é verdade? Muito bem, não é a parte externa. E você já viu quem é? Não, não vi, mas eu sinto. Isso é eu também. Se eu estivesse estressado e já entrando num processo depressivo, eu provavelmente teria um obsessor. mas isso é provável, não é certo. Há uma condição de similaridade, sim, onde eu posso atrair alguém que esteja num padrão vibratório semelhante. Faz sentido para você, não? Da mesma forma que nós somos atraídos por situações e pessoas com aspectos desta natureza. mas, no caso dele, não tinha obsessor nenhum. O que tinha era realmente uma vontade de primeiro se fazer de vítima e, segundo, de manter-se naquela situação, porque havia nitidamente um processo autoflagelativo de um problema que não se quer a solução por alguma razão, senão se busca a solução por alguma razão, e aí já se faz uma terceirização, que, aliás, não é incomum. Em relacionamentos, eu sou assim por causa sua, bem que mamãe me falou. Não, você é assim porque você quer. Tem mais. Você é assim porque você gosta. Porque se você não quisesse ou aquilo você não gostasse, você já tinha mudado há muito tempo. É ou não é? Quando a gente não gosta, o que é a tentação que nós fazemos no Pai Nosso? Alguém aqui já foi tentado naquilo que não gosta? Nós somos tentados naquilo que nós gostamos, aquilo que nos dá água na boca. Às vezes falar mal da vida alheia, não é falar mal, porque o Espírito faz análises aprofundadas a respeito da vida do semelhante, que é mais elegante. Eu já falei essa várias vezes, mas sempre vale o destaque. Então, tem umas coisas que dão água na boca. Não é verdade? Aquela coisa que parece a mesma coisa que você ver o pedaço daquele abacaxi maduro sendo cortado, geladinho, que a calda escorre. Você gosta de abacaxi? No seu cérebro, você já comeu. Que beleza, né? O nosso cérebro não sabe o que é verdade ou o que é ilusão. Tudo é verdade. Incrível isso, né? Então, olha que beleza. Você lembrou, gostou, às vezes até saliva, o seu cérebro já sentiu que você... já comeu. Já é real. Está vendo Jesus? É Jesus há mais de dois mil anos atrás trazendo um ensinamento que a ciência comprovou há décadas. Percebeu como o vigiai faz sentido? Porque tudo para nós é real, mesmo que seja ilusório. Mesmo que seja fruto da imaginação. E o que torna a realidade, não só para o cérebro, mas para nós como espíritos, é que nós fazemos o link vibratório. Quando você tem saudades daquela criatura amada que viaja, fica distante de você, você, recordando-se dela, sente a presença dela e ela a sua. Não é assim que funciona? Você nem precisa falar. Mas quando você tem o desejo de... Ou liga ou manda um texto, a pessoa diz, eu estava pensando em você. Claro, há uma ligação natural onde, energeticamente, nós fazemos um link com essas pessoas. Então, isso é mais do que claro que a realidade se transporte para o órgão que seja físico, no qual a gente se utiliza para se manifestar nessa dimensão. É todo um desdobramento de forma muito natural, muito tranquila. Mas vamos aqui em frente. Bom, na origem de qualquer enfermidade, a gente tem que entender, então, que são situações com componentes psíquicos ou espirituais. Sempre uma situação. Tanto é que moléstia são heranças da causa, da lei de causa e efeito, que pode ser nesta ou em outras vidas. Não necessariamente em outras existências. Um outro aspecto é tudo isso são entulhos que são fixados nos genes, favorecendo a instalação de distúrbios patológicos. Não necessariamente. Podemos vir numa família cuja questão genética seja de natureza com problemas cardíacos e, naturalmente, nós não necessariamente temos o problema. Por quê? Porque há uma situação. Quando se recorre ao evangelho exercitando, trabalhando, fazendo o bem, nós podemos manter inativos determinadas enfermidades de característica genética. Por quê? Porque há uma atuação do ser em contrário às condições que se encontra no ambiente, mesmo geneticamente falando. E o acaba acontecendo o quê? Porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Não na condição antropomórfica, não na condição de sermos semelhantes em relação a corpo, físico e situações, mas como espíritos que somos. Por isso que não é a composição biológica que determina a saúde, a doença, e sim o espírito. Por isso que, em razão de tudo isso, não há porquê sustentar a frustração da culpa impondo-nos o mau humor. No livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, Espírito pela Psicografia de Chico, se você procurar, você encontra separada essa mensagem na internet, cujo título é Belarmino Bicas. É o nome do cidadão que desencarnou 22 anos antes por ser mau humorado. Coisa que você não deve ser. De manhã, quando você acorda, não fala comigo que eu sou um bicho. É. Um bicho que vai desencarnar mais cedo. Porque o mau humor atua diretamente no duplo etérico, que é onde nós temos a vitalização. É o corpo que... Não é um corpo, mas fica assim, ilustrativamente, o corpo que vitaliza as nossas células e ele... Nós despendemos energia de uma forma homeopática, dependendo até alopática, cujo efeito se dá na organização fisiológica, levando o indivíduo ao encurtamento da existência. É assim que acontece. Por isso que muita gente desencarna antes da hora. Por ser mau humorado. Além de ser, se for mau humorado e ainda estressado, igual aí, esse de 22 anos pode duplicar para 44 fácil. Por quê? Porque há uma estrutura toda trabalhando de desgaste na própria pessoa. Veja, não tem data marcada para desencarnar. É mais ou menos. Dessa vez, eu chego ao 100. Mais ou menos. Via de regra, está para muito menos. Mas é mais ou menos. Pode estender? Deve. como? Faça o bem. Seja útil. Faça o melhor ao seu alcance, dentro das suas possibilidades. Você estende vida. Você estende a questão da utilidade de você para com você mesmo e de você para com os outros. Estenda a sua existência. Seu mentor tem que esperar sentado, porque você não vai voltar para lá tão cedo. Se ele deitar, melhor ainda. O fato é, seja útil. Porque ser útil é ser útil para você. porque o que nós fazemos para o outro se reverte para nós mesmos. Por isso, quebra essas estruturas. Várias outras consequências do mau humor. Insegurança, isolacionismo, ausência de si mesmo e dos outros, isolamento psíquico, ampliando o sentimento de abandono existencial. Não é possível que alguém nessa estrutura de autoflagelação que existe, ela possa se sentir uma criatura que pertença ao universo. Claro que não. O universo dela é nela mesma. Numa condição que, em vez de a gente pular de alegria na vida, o que a gente sente é que a gente está pulando da fogueira o tempo todo. Em tempo integral. É aquela coisa que parece que queima, que não nos deixa em paz. Isso aí é o quê? É a questão de quebrar as estruturas, se libertar daquilo que, por vezes, nós só fizemos porque a gente não sabia como fazer direito da primeira vez. Não é simples? É simples. Fica complicado porque a gente complica. Você só para para pensar. Não tinha experiência. Se tivesse, não teria feito. E para adquiri-la, nós fizemos, erramos, fizemos novamente e nunca mais vamos fazer da mesma maneira. É como paixão. A paixão não é um problema. O problema é quando nós perdemos o controle sobre ela. A paixão é algo belíssimo. Porque se ela não existisse, a nossa raça desapareceria. Ela que faz o processo de aproximação das pessoas em caráter energético. E é tão fabuloso porque é energia e se a energia é matéria, você se alimenta com aquilo. Já percebeu? Você esquece da hora de comer, da hora de dormir, etc. Você diz que você não vive sem aquela pessoa. Você liga para ela e diz assim, sem você, a minha vida não tem sentido. Muda a tonalidade da voz. Já percebeu isso? Ela fica uma voz assim, meia vampiresca. Aquele morna que fala meia noite. O oi seu não é um oi, é uma canção. você nunca reparou no cabelo dela, mas ela cortou um centímetro. Mas ficou tão bom para você. Que beleza. O que ela faz de comida, ela cozinha mal para burro. Hoje em dia, os homens também estão se metendo a cozinhar. E cozinha mal para burro, mas você acha uma delícia. Aquilo é fabuloso. Não é verdade? Só que como ela dura 36 a 40 meses, porque depois a questão química do cérebro precisa se reajustar, senão você morre sem comer, sem dormir, sem viver. Aí quando reajusta, se a gente não está amando, sabe o que acontece? Você me enganou, você me usou, não passei de um objeto na sua mão. Estava bom enquanto estava rolando aqui. Mas enfim. Mas se tem amor, você faz... Muda. Muda, porque faz isto. Você diz, ah, eu estou com essa criatura há 50 anos e continuo apaixonado, apaixonado por ele. Que maravilha. Na verdade, você ama essa criatura. Ela desenvolveu o ponto superior em nós mesmos, que é amar. E não importa que seja uma criatura, um semelhante, como pode ser um pet, pode ser o que for. Você está exercitando o que é mais significativo na tua vida. Que, aliás, é você. É a sua criação. É a sustentação de Deus em nós mesmos. Que é o amor. Que nos sustenta. Que, aliás, é a vida. Por isso, essa relação, quando nós amamos, nós sentimos Deus. A gente não consegue racionalizá-lo ainda. A gente até define palavras bonitas, não é uma definição belíssima. A primeira pergunta do livro dos Espíritos é o que é Deus. E a resposta simplesmente luminosa dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós ainda não racionalizamos a divindade, mas quando nós procuramos amar no grau que for, nós sentimos a divindade. de a vida muda. Muda de tal maneira que nós começamos a trabalhar as questões da autoestima. Aquilo que você vale, aquilo que você é. Processo de autoaceitação, é óbvio. Somos Espíritos em evolução. Autoconfiança. Esses aspectos começam a se despontar em nós mesmos. Autovalorização. Nós estamos no local certo, como dissemos a princípio. Somos as criaturas mais importantes para a divindade nesse momento. não tem essa de dizer mas eu não sou ninguém, eu não sou nada. Isso aí é desculpismo. Sai dessa vida, sai desse corpo que não te pertence. Vai tocar a vida de outra maneira, se valorize dentro daquilo que você faz. E aquilo que você está fazendo é o melhor que você possa fazer. Ponto. Ah, mas outros fazem porque estão num compromisso daquela natureza. Nós temos os nossos e com esses que nós vamos ter que fazer bem feito. Ponto. Não é querer fazer comparação para se sentir menor ou maior. Não é ficar comparando. É fazer aquilo que a gente tem que fazer. Ponto. Da melhor maneira possível. Ponto. Não precisa ficar. Não é querendo abraçar o mundo de uma vez. Devagar. Vá fazendo devagar. Isso vai que vai nos valorizar, vai também nos trazer a questão do exercício do autorrespeito. Isso é o equilíbrio do espírito. Veja que para ser equilibrado não precisa muito. Só isso. Só isso. É, mas é a realidade. Esse é o reflexo do equilíbrio do espírito. Quando a criatura chega nesse estágio, ela está equilibrada. Precisa reencarnar? Não, a não ser que seja em missão. Bom, é fantástico. Se bem que a reencarnação é a bênção divina da oportunidade de nós exercitarmos assim, ao vivo e a cores, as questões voltadas para o amor. Óbvio, então, que é perdoar-se e confiar. Primeiro em nós mesmos, para nós estendermos a confiança ao semelhante. Para exaltar o sentimento de pertencimento ao universo no qual gera em nós existencialismo e alegria de viver. Então, a gente passa a viver e não apenas a existir. Nós fazemos parte, não apenas existimos. Não estamos nesse planeta de passagem, que às vezes o indivíduo acha que veio para cá fazer turismo. Não, veio para cá para exercitar o bem. E não tem aonde não se possa fazer isso. É muito antiga essa história, porque está na obra também de Humberto de Campos Espírito, pela psicografia já do mencionado médium, que se chama Crônicas de Alentumo. Acho que talvez muitos de vocês já a conheçam. É a passagem de um expositor, ou orador, ou oradora, hoje se usa muito, ou educador, educadora espírita. Esse expositor espírita, ele ia no centro de segunda a segunda para fazer palestra. Todos os dias ele tinha uma responsabilidade na questão da palestra. E ele não tinha um veículo, ele se utilizava de ônibus. E naquele horário que ele ia ao centro espírita, vinha um motorista que era um alucinado. Daqueles assim que parece que saíram do inferno direto e assumiram o volante. Aqui a gente não vê muito isso, mas no Brasil eram aqueles que metem o pé no freio, vai todo mundo para a frente, você passa na roleta, ela rodava duas vezes, você tinha que pagar duas vezes porque o cobrador não ia ficar com prejuízo. Ou então aqueles ônibus que ainda... Vocês nem sabem o que é isso. Vocês nasceram depois disso. Tinha aquele motor que era na frente, no verão, o motorista suava em bicas, mas era uma coisa terrível. Todo mundo suava junto também, aí ele freava, caía todo mundo em cima do motor. essas coisas, esse tipo de profissional, se é que se pode chamar de. Aí ele, quando ele chegava no ponto, ele enfiava o pé no freio. Quando o expositor espírita ia subir no ônibus, ele já acelerava que é para... Para fazer com que o indivíduo batesse do lado da porta, mas todo dia naquele bendito horário tinha o motorista e estava lá o expositor espírita. Bom, passou um tempo, um dia o expositor deu sinal e o ônibus parou com tranquilidade. Ele olhou bem, não era mais o mesmo. Ele entrou, mas era o mesmo cobrador. Ele perguntou, e o motorista de si? Não sabe? Não, por isso estou perguntando. Morreu. Ah, não diga. Que bom. Mas vamos orar por ele. Continuou a vidinha dele até que um dia o expositor espírita também desencarnou. E chegou na dimensão espiritual e entrou na fila. O que? O espírita adora fila, vígida, fila de paz, que é tudo de graça. Aí entrou na fila e o pessoal já estava bem adiantado. Está lá, não era... Era lá com alguma coisa de tela. E aí estava... E quando chegou na vez dele, o seu nome? Ele deu o nome e o cidadão estava lá procurando. Isso abre a porta daquele local na dimensão espiritual e ele olha, estava a maior festa. Olhou para dentro, aí ele fez isso. Quem estava lá dentro o motorista? Ele disse, meu amigo, desculpe, deve ter alguma coisa errada aqui. Eu fui expositor espírita durante décadas, fazendo o melhor que eu podia. E esse cidadão que era um louco, que dirigia, que era um doido, etc., que jogava as pessoas de lá para cá dentro do ônibus, está lá no bem bom com a maior festa e você está me tomando todas as notas aqui. disse, tem alguma coisa errada. Ele disse, calma, não tem nada errado. Nós podemos explicar. O que acontecia é que quando você falava, todo mundo dormia. Quando ele guiava, todo mundo rezava. O que aconteceu é que ele salvou mais gente do que você. Então, meu amigo, não perca a oportunidade de fazer o bem, mesmo que você seja um motorista. muita paz. Tchau, tchau.